Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Então vamos lá, vamos começar aqui a fazer evento sazonal pra gente pegar a galar do Spider e o Piu. Deixa eu ver o que tem na loja do Fusatom. Tá chovendo pra caramba. Vamos entrar aqui na loja do Fusatom. Tem um bigode Papai Noel, uma máscara aqui de boneco de neve. Pô, esse carro aqui ninguém vai querer não. O pessoal do Fusatom não joga esse jogo não. Todo mundo tem esse carro aqui, ó. 600 pila. Meu amigo, o meu dinheiro tá acumulando igual os meus pontos lá do Super 7 do Horizon 4. Vamos ver aqui os mais fáceis. Depois a gente vai fazer esse online aqui, tá bom? É, a gente tem aqui, ó. Uma placa de perigo. Aqui a gente tem que pular 76 metros com os super sedãs. Vamos lá, vamos lá. Tem que ser carro classe A, hein. Não vai pegar carro de classe diferente não, senão não vai dar não. Agora vai, ó. Boa, boa, boa. Esse aqui é o Audi RS4 2013. Turnagem tá compartilhada, minha gamertag tá bem no cantinho ali. Vamos ver qual que é o próximo aqui, amigos. A gente tem aqui, vamos ver esse radar. Aqui a gente tem que passar aqui a 209 km por hora com o Ford Mustang 1969 classe A. Não, vou olhar a Super 7 não. Tem nada lá não, véi. Meu Deus, quer ver aqui, ó, menino. Ó, tem Super 7 que não tem nada não, véi. Quê? Vamos olhar aqui o Super 7? Mano, o Super 7 tá dando 488 pista, caramba. Ó, geralmente não dá nada que presta aqui, ó. Pô, tá melhor que a loja do Fosatom. Não, desculpa aí, cara. Vamos lá. Ainda bem que eu já faço os carrinhos, né, de classe A. Eu faço várias classes, aí já tem uns carrinhos fáceis, fáceis. 3 estrelas no total dos radares de velocidade. Eu nem vi esse radar ali. Tá compartilhado o Mustang Boss 69. Qual que é o próximo aqui, Jão? É a área de velocidade. Aqui a gente tem que passar picapes e 4x4. Classe C a 132 km. Eu acho que o Jimmy não vai dar conta, não, Zé. Qual que é a média? Bora, Jimmy. Bora, Jimmy. Não desacelera, não, Jimmy. Bora, Jimmy. A turnagem do GMC Jimmy, 1970, tá compartilhada. Vamos ver qual que é o próximo agora. Agora são as corridas, né? Tem essa corrida aqui pra ganhar o Aston Martin Vantage 2019. Carro bonito, viu? É corrida de rali, classe A, década de 2010. Eu acho que... Danilo, obrigado, Danilo. Vamos entrar no evento. Eu recomendo de todas essas turnagens aqui que estão compartilhadas pra vocês fazerem o evento. Todos aqui tem turnagem compartilhada. A X-Class e a Pelona nesse evento. A Pelona. E quem tem a DLC vai de o STI 2019. É bom. Quem não tem esse aqui vai de X-Class que é GG. Vamos lá. Quem não tá conseguindo mandar mensagem de áudio, vai lá na loja e loga. Escreve exclamação loja. Opa, o que que é isso? Todo mundo me passou aqui no retão. O que que tá acontecendo? A X-Class anda mais, hein? Mas eu acho que esse carro aqui vai andar mais também. Vai andar mais. Tem que ter calma. Meu Deus, meu Deus. Bora, 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 bora. Sai. Sai da minha reta. Epa. Freia, freia, freia. Meu Deus. Só faltou freio ali, hein? Eu acho que a X-Class é mais a Pelona, velho. Ó, o cara descontou, 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 descontou. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela doação. Agora eu vejo o nome de quem foi, tá? Muito obrigado. Obrigado. Obrigadão. Boa tarde. Já é boa tarde, né? Agora é meio dia aqui na Twitch. Freia, freia. Esse carro aqui não tá com freio bom, não, velho. Tá com freio bom, não. Mas é um carro bacana. O Drive Attack tá com raiva de mim. Depois eu pago a lanternagem do carro dele. A gente tá com pressa aqui. Eu já tô vendo que pra alguns aí o evento tá bugando, né? Alguns jogadores não estão conseguindo concluir os eventos. Olha, velho. Aqui não freia. Freou. Não entendi por que o freio não funcionou naquela hora lá. E agora o carro tá freando muito. Boa tarde. Só um minutinho que agora eu respondo aí. Não dá pra dirigir e ler as mensagens. É proibido. Pela lei de trânsito brasileira. Só depois da corrida. Vamos lá. Gente, tem uma galerinha que tá comprando o Forza Motorsport lá na Global Cards. Que tá na descrição o link da Global Cards em qualquer vídeo do canal. Pessoal aí tá comprando o Forza 7. Engraçado, a galera compra o Forza 7. Eu falo pra gente reunir pra fazer umas corridas online. Não aparece ninguém. Só tem jogador pra Horizon. Agora, salve. Salve. Obrigado. Meu Deus. Obrigado. Tamo junto. Venha aqui para a Twitch ver o meu clima. Perder cheque. Queimar a língua. Se inscreve no canal. Olha as bíblias. Olha as bíblias. Vamos ver aqui qual que é o próximo. A gente já ganhou o Aston Martin aqui, tá? Agora a gente vai ganhar aqui uma Ferrari 575M. Acho que o Rubinho Barrichello ganhou uma dessa aqui, né? Que evento é esse aqui? Classe S1, carros de GT. Beleza. Vamos lá. Bora lá. Vamos entrar no evento. Eu fiz a Maserati. Eu acho que é um excelente carro pra esse tipo de evento. Conforme vai aparecendo novos eventos sazonais, eu vou fazendo carros diferentes, tá? Vamos lá. Os Dravatars. Os Dravatars estão brabos, hein? Eu jogo no Imbatível. Deve ser por isso. Vamos lá, vamos lá. Se colocar aerofólio do Fuso, ele fica melhorzinho. Mas eu... Como eu vou fazer evento sazonal, né? Gameplay, corrida com a galera e tal. Eu vou deixar o carro com a pegada original. O pneu dele já é um pneu que é bom pra classe desse carro. Então, acho que não tem necessidade de colocar um aerofólio, não. Essa curva aqui, nas lives que a gente faz, todo mundo bate aqui. Vamos lá, vamos lá. Esse clima nublado é massa. Agora eu respondo. Esse clima nublado é massa porque... O branco não fica aquele brilhando forte, né? Fica um branco mais de boa. O carro vira bem, mano. Aquele Prelude, ele original tem estressamento na roda traseira. Depois eu vou pegar ele pra ver se tem um efeito aqui também. Ele original, ele tem estressamento na roda. O Ronda Prelude. É, o Baivoso tá desativado até eu terminar o evento sazonal e nós ativamos ele. Pode ficar de boa que os pontos... O bom que os pontos da galera estão sendo acumulados aí pro evento de hoje à noite. Hoje à noite a gente vai ver se faz tonagem ou corridas online. Ontem as corridas online foram demais. Corrida com a SVJ. Corrida com a SVJ. Vamos lá. Da hora esse carro, né? Vamos fazer uns eventos com ele hoje. Eu curti muito esse carro aqui. Cada carro me lembra um jogo. Eu joguei muito com esse carro aqui no Need for Speed e o Monster Hunter de... Acho que é 2012, né? Aquele que era pra ser Burnout, mas a EA foi lá e meteu o louco. E escreveu o Need for Speed e o Monster Hunter de 2012. Acho que é 2012 aquele jogo. Fala, fecha, beleza? Só um minutinho que agora eu respondo aí. Gostava muito de dar com esse carro lá. Maserati. Maserati Gran Turismo. É isso, né? Maserati Gran Turismo. Olha lá, ganhamos a Ferrari. Olha lá. Vamos ver o próximo evento que é. Mais uma corrida? Ah, é sim. Aqui, ó. Pra gente ganhar essa Mercedes 6x6. É Rally. Classe C. Picapos e 4x4. Aqui, ó. Vamos entrar no evento. Vamos com esse carro aqui, tá, gente? É o Nissan Concept 2016. Ó o trem querendo zincar minha balada. Vamos lá, vamos lá. A tonagem tá compartilhada. Vamos, vamos. Ixi, cara. Passei dos limites. Nossa. Caí em cima do carro do cara ali, ó. Ó o Jeep. Ah, rapaz. Nesse evento que eu acho que o Jeep é o melhor, hein. Mas esse carro aqui, ele tá bom. Ele tá bom. Esse carro aqui tem mais velocidade. A gente fez uma ótima escolha em pegar esse carro aqui. Bora, bora. Ó. Bora, 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 bora. Meu Deus, meu Deus. Segura, segura, segura. Segura, segura. Uh. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Esse carro aqui é tranquilo. Ele é bom de velocidade. Ele não é... Não acho ele top, top de manobra, não. Mas a velocidade que ele tem já dá pra... Deixar os butts pra comer poeira. Eu tô jogando no imbatível. Não tá de boa. Só uma pista que vai pedir velocidade nesse carro. Mas mesmo assim ele passa todo mundo na reta. Então tá safe com esse carro aqui. Vamos, vamos, vamos. 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 Ai, ai, gente. Pera aí que agora eu leio o chat aí, viu? Meu Deus. O Jeep é bom, velho. Tô vendo que o Jeep é bom. Olha lá. Caraca, ainda falta uma volta. Que circuito grande, velho. Quando eu terminar aqui, eu vou fazer o caçar o tesouro, tá? Bora, bora. Última volta. Vire, vire. Tem que meter o freio de mão aqui, velho. Toda hora eu esqueço. Ai, meu Deus. Caiu. Quase. Tem uma placa de perigo que fica bem ali em cima daquele prédio, né? Caraca. Deve ser difícil de pegar aquilo ali, velho. Eu não peguei todas as placas, não. Nossa, eu morro de preguiça. Vamos, vamos. Comprar uma areia? Você quer que eu compre uma areia pra quê? Você quer que eu bote fogo na minha casa? Meu Deus. Calma, jipe. Aí, vai olhar o chat, o que que acontece. Rapaz, se eu comprar uma areia, eu já vou fazer um plano no hospital de queimaduras. Você tá é doido. Quer não. Quer não. Já vou na hora lá. Ver como é que faz o plano. Show de bola. Vencemos o evento. Já ganhamos a galá do Spider. Vamos ver aqui qual que é o próximo, gente. Vamos fazer essa caça ao tesouro aqui. Então, a gente tem que fazer 25 habilidades de voo com Bel Air pra liberar a caça ao tesouro. Ah, é. Vou pegar. Vou pegar aqui, realmente. Desafio do tesouro concluído. Opa. Pera aí, pera aí. Ah, deu certo. Pegamos o Bel Air. A gente ficou pulando aqui nas dunas. Aí, liberou aqui, viu? Aparece na tela pra você. Agora, a gente vai vir aqui procurar o tesouro. Aqui, gente, ó. Tá nessa asa aqui de avião. Deixa eu mostrar a localização. Aqui, ó. Tá vendo? Bem na estradinha de terra. Pegou, pegou, pegou. Tem que ser com Bel Air. Tem que ser com Bel Air. A tunagem do carro tá compartilhada. Bel Air 1957. Ah, mano. Eu vou fazer os eventos online agora. E se faltar, a gente faz outro, tá? Vamos fazer esse aqui, então, ó. Da corrida online. Vamos lá. Não, não vou falar nada. Gente, tem um Runic RS200 que é excelente, né, cara? É excelente o Runic RS200. Tem mais manobra. Eu recomendo ir com ele, tá? Não tinha mostrado lá nos carros elegíveis, mas o RS200 é o carro. Bora. Pelo menos dá pra pegar o Runic, né? Olha os boot, olha os boot. Doidão. Mano, esse efeito de som dentro do túnel é podre. E fica achando que boot freia aqui. Eles não freiam, não. Ah, parece... Ah, a gente vai ganhar. Se continuar nessa pegada aí, ó. Mano, isso é... Isso é manobra de S2. Desse Porsche aí. Pelo amor de Deus, nossa. Agora eu vou tentar segurar eles. Ah, tá vindo. O pessoal já tá vindo ali. É, a gente vai ganhar. Pelo que eu tô vendo aqui, nós vamos ganhar. Se cada um passar na frente e segurar o boot, tem uma mochila ali, ó. Ah, aí sim. Aí o Gordo passou. O nome dele é Gordo, gente. Ele passou pelo menos um. Aí ajudou nós. Pode crer. Vamos embora. Agora é só correr pro abraço. Bora. Esse aqui não tá fácil, não, viu? Porque os boots não tá freando nas curvas, não, véi. Os boots não tão freando nas curvas, não. É só arrumar a galerinha aí e entrar no evento. Ó, aqui falta três pontinhos pra gente pegar o... O Pio. Tem um Forzaton, né, véi? Vamos fazer esse Forzaton aqui, gente? A gente vai ter que pegar o Escort 1992, tá? RS. O RS. Pegamos o carro, hein? Pegamos o carro. Tonagem tá compartilhada. Qual é o próximo aqui? Vença três eventos de corrida na terra. Sabia que ia ter corrida na terra. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer aqui. São três eventos, tá? Eu deixei num nível de boa, né? Porque o meu objetivo aqui é só terminar esse bagulho aqui. Esse carrinho aqui no asfalto tá andando bem, viu, Zé? Os boots tá passando mal. Acho que não precisa nem colocar nível mais fácil. Mas o freio, cara... Pô, o freio aqui nesse Forza 5 tá terrível. Tá terrível. Ô, louco! Olha essa terra branca, né? De praia. Lá na Bahia, na abelha do rio. Até uns quilômetros de distância daquela cor ali. Só eu tô sentindo falta aqui daquela terra vermelha, cara. Que tem no Forza Horizon 3. Nossa! Lembra demais o interior da Bahia. Eu acho que aqui não tem. Geralmente aqui é molhada, né? A terra. O carro tá andando bem até no rali aqui, velho. Eu acho que esse carro aqui é apelão no rali, viu, mano? Se botar um pneu off-road aqui, eu acho que fica apelão. Copiar essas peças aqui, ó. E botar um pneu off-road, eu acho que não tem pra ninguém, não. Porque o bicho tá com aderência aqui, que pelo amor de Deus. Olha! Acho que vale a pena, hein? Quem gosta de corrida no rali, meter um pneu off-road nesse carro aqui, hein? V8, compressor. Só esse era o folho do Forza aí que... Ai, ai. Coloca a transmissão off-road. Coloca a transmissão a esportiva e vai embora. GG. Tem que fazer três desse aqui, hein? Qual que é... Agora é o quê? A gente tem que fazer uma pontuação de habilidade de 100 mil pontos, cara. Mano, eu vou fazer lá nas dunas, né? Eu acho que nas dunas aqui tem muito salto, né? Já deu, já deu, já deu. Já deu aqui. Obrigado, Kaique. Muito obrigado. Mano, é só ficar fazendo drift pulando nas dunas que já era. Conseguiu. Olha lá, conseguimos. É só ficar fazendo drift pulando que você consegue. Ganhou um total de nove estrelas nas placas de perigo. Beleza. Ah, esse aqui, ó, gente. Tem que pular 182 metros pra ganhar três estrelas. Esse aqui é de boa, mano, ó. Onde é que fica aqui, ó? Vamos lá, velho. Não tem segredo, mano. Essa aqui é mais fácil que tem. Eu acho que já completou, né, Zé? Meu Deus, eu só ia pro lado errado. 180. Já deu, já. Já deu, já. Ah, completou. Conseguimos aqui, ó. Fizemos o Forza Tom. Pra você ganhar SVJ, você teria que ter feito o evento de verão, outono, inverno e o da primavera agora. Pra você completar aqui 200 pontos. Pra mim falta um ponto só pra me pegar ela. Um ponto eu já pego ela. O que que eu vou fazer aqui pra me ganhar um ponto, pra me ganhar ela? Ah, aqui, ó. Eu já peguei aqui, ó. Eu já peguei o Piu, né? A gente fez aqui o evento pra pegar o Piu. Aí é só eu tirar uma foto com ele. Mano, porque cadê o nome dos locais? Cadê o nome dos locais aqui? Pera aí. Pontos turísticos. Vou deixar aqui no mapa só pontos turísticos, tá? É aqui, ó. Tem que tirar uma foto com o Piu bem aqui, ó. Tá bom? Você tem que marcar no mapa, apertando o RB, só os pontos turísticos, beleza? Aqui, ó. Pontos turísticos. Pra você ler o nome da região que tá escrita lá. Vamos lá, vamos lá com o Piu. Meio. Cadê o... Ali, ó. Ah, que dá, né? Pelo amor de Deus, o carro não anda. Deixa eu ver. Pô, o carro lento pra caramba. Vamos ver aqui se dá. Deu, 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 deu. Ganhamos a Lamborghini SVJ. Lembrando novamente, pra ganhar ela, você teria que ter feito verão, outono, inverno e primavera. Eu sempre posto no canal. Aí você ganha ela. Por isso que é importante fazer tudo e acompanhar o canal. Terminamos. Terminamos. Pegamos todos os prêmios importantes. O restante aqui são só eventos banais. Beleza? Show de bola. Terminamos os eventos sazonais.